Fala my friends! Tudo bem com vocês? Rapaziada, a Marshall aqui de volta para mais um vídeo para o canal. Vídeo hoje de PES 2020. Rapaziada, é o seguinte, mano, eu trouxe o vídeo da demo para vocês, mostrei um joguinho offline, um jogo online, mas quase não joguei, mano, quase não joguei. Eu só joguei a demo naquele vídeo e eu estou ansiosaço para esse lançamento, então nada mais justo do que eu trazer para vocês e eu também jogar. Então eu vou jogar hoje o modo online, cara, somente o modo online para me ver se está rolando legal, se está tendo muita lag, como é que está o negócio, beleza? Então não se esqueça de já deixar aquele like monstruoso, compartilhar o vídeo com seus amigos e é claro, se você estiver chegando agora e está gostando aqui do canal, pare de perder tempo e já se inscreva, tá bom? Muito bem, bora lá para o PES 2020. Esqueci, desliguei o computador e parou até o upload, certeza. Mano, você é muito burro, velho. Então é o seguinte, mano, para a minha primeira partida online aqui, eu quero jogar com o Flamengo, a primeira partida online no vídeo de hoje, tá? Se liga aí, vou jogar contra Juventus, olha só. Vamos dar uma olhada aqui no elenco, rapaziada, se liga. O William Arão está com a setinha para baixo, cara, mas eu não vou tirar ele não, mano, eu não vou tirar ele não, vou deixar ele aí para o jogo e depois a gente ver como é que vai fazer aí, beleza? Bora lá então para a nossa partida contra Juventus. É online, rapaziada, então grande chance de eu tomar uma goleada aqui, então bora lá. Rapaziada, é o seguinte, mano, vamos lá para o jogo, só que agora que eu estou um pouco mais acostumado com o PES 2019, eu posso dizer claramente, realmente o gráfico mudou muito, mudou bastante, está bem bonito, está bem bonito. A Konami fez um bom trabalho nesse jogo, hein? Olha aí, rapaziada, Juventus chegando, ai, 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 nossa, ainda bem que o Robozão não alcançou a bola. Isso, boa, boa, boa bola, boa bola, boa no meio, boa, olha aí, cara, olha o contra-ataque do Flamengo, rapaziada, olha o contra-ataque do Flamengo, René, vem René, se liga, a bola, ah, passou por todo mundo, não acredito, opa, 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 sobrou de calcanhar, vai, 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 não acredito, mano, que isso, velho? Que gol que eu perdi, rapaziada, se liga, o contra-ataque foi bom para caramba, mano, olha aí o cruzamento, a bola nas costas, ainda sobrou de calcanhar, quase que eu fiz, o Chesney quase aceitou, mano, quase aceitou. Vamos lá, vamos mandar a bola na área, Everton Ribeiro partiu, cobrou, a bola vai para fora, na cabeçada aqui do Gabigol. Olha o William Arão, mandou boa bola, parar, errou o passe, mas ainda deu certo, se liga, girou para bater, Eee, Chesney, olha a proteção, se viu ele protegendo ali com o corpo e girou batendo, bonito lance, eu ia falar bonita lance, né, bonita bola com bonito lance, esse é o bonita lance. Eita, caraca, mano, tomeu a carretilha monstra, tomeu a carretilha monstra, mas não conseguiu dar continuidade ali no lance, não conseguiu marcar, ainda bem, vem Juventus, se liga, Olha o Flamengo, vem tocando bem a bola, cara. Ih, rapaz, olha o lançamento, que lançamento bonito, ui, ainda bem que eu não saí com o goleiro, ele tentou encobrir e o goleirão pegou, pegou, agora, quem sabe agora a chance do contra-ataque, rapaziada, olha aí a bola, olha a bola, vamos, vamos, nossa, que drible, que drible, o Gabriel Barbosa, conhecido como o Gabigol, olha a bola no monstro, chegou no Pará, vamos Pará, se liga, tentou o corte, tira de lá a zaga da Juve. O Ilharão recebeu, tentou, olha aí, tocou e passou, a bola foi nele, olha lá, rapaz, a zaga da Juve está embaçada, está embaçada de penetrá-la aqui. O Ilharão ganhando ali do CR7, colocando o Everton Ribeiro numa boa posição, Gabriel Barbosa armou o chute, não chutou, a zaga tirou, rapaz, a zaga tirou e agora vem Juventus, agora vem Juventus, deixa eu acompanhar, deixa eu acompanhar, isso, rapaz, olha aí, olha aí a defesa do Flamengo, indo bem, indo bem, colocando o Bruno Henrique para correr, se liga, Bruno Henrique, mandou, bonito corte, trouxe, ai caramba, cruzamento foi muito forte, molecada, a jogada do Bruno Henrique foi boa, hein? Então se liga aí, rapaziada, 0x0 por enquanto e para mim está sendo bom, óbvio, né, mano? Mas olha aí, tive 44% de pós-de-bola, o cara 56%, eu chutei 5 vezes, cara, mandei bem, mandei bem, pena que não fiz o gol, né? Vamos lá para o segundo tempo e ver se a gente descola um golzinho aqui e se ganhar no online contra Juventus, cara, é top, né? Seria top. Olha o Flamengo, vem conduzindo, se liga, bola no meio, ai, eu tentei o passe em profundidade ali, fui antecipado, agora a bola aqui no Robozão, no Robozão, Robozão contra o Pará, hein? Robozão e Pará, e para pegar o cara? E para pegar o cara? Meu Deus do céu, ainda bem que o Diego Holmes estava no meio do gol, estava esperto e o Robozão também chutou no meio do gol. Ih, rapaz, olha a Juventus chegando! Mano, que perigo! Ele cortou o lance, queria mostrar para vocês aqui, mas ele cortou o lance. Vamos lá, vamos tomar cuidado, a bola na área aqui do Flamengo, se liga, a Juventus chegando, afasta de lá a zaga flamenguista. Vamos, 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 vamos Flamengo, vamos Flamengo! Boa bola, boa bola, boa bola, olha o lançamento, tentando o Bruno Henrique, a zaga afastou de cabeça ali, ficou com o Chesney a bola, olha o Flamengo, boa bola, vamos, 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 isso, 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 vamos, Gabriel, Gabriel, Gabigol, Gabigol! Gabriel Barbosa, abre o placar, Flamengo, 1x0 em cima da Juventus, rapaziada, eu nem acredito, se liga, ele cortou, não importa meu replay, mano, que tristeza, olha a Juventus, vem chegando, cruzamento por cima, isso, afasta, afasta, a bola caiu aqui com o Everton Ribeiro, tentou no meio, se, ai, o passe não foi bom, quer dizer, o passe foi bom, né, eu que não consegui dar continuidade na jogada, e agora, e agora, bola no robozão, olha aí, ele pegou, ele pegou, não, 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 boa, tira, 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 isso, isso, vamos, Flamengo, vamos sair rápido, Everton Ribeiro de novo com a bola, rapaziada, tentou, fez o domínio aqui, ó, fez a proteção, tentou ligar lá na frente, bola vai sobrar justo com quem, né, justo no pé do pai, justo no pé do pai, olha aí, opa, opa, ah, que isso, ah, mano, que isso, a defesa entregou, rapaziada, velho, se o Marshall não entrega a paçoca, olha aí, cara, olha o que eu fiz, olha, mano, é, ah, mano, que domínio horroroso, cara, que domínio horroroso, eu tomei o gol, olha, boa jogada, achou o quadrado no meio, boa, zaga afasta, se liga, ele tentou o passe ali pro CR7, mandou mal pra caramba, é tiro de meta, olha a bola, em profundidade, se liga, isso, vamos tirar daí, boa, olha o Flamengo, boa bola do Flamengo, o Flamengo vem tocando, boa, boa, meu irmão, boa, meu irmão, vamos, vamos, olha o Gabigol, olha o Gabigol pra mais um, ah, pai do céu, eu não acredito que eu errei esse gol, não acredito que eu errei esse gol pro Gabigol, cara, olha aí o lançamento por cima e não olha nada que ele cortou de novo, escanteio aqui pro Flamengo, rapaziada, Everton Ribeiro na cobrança, cobrança mais aberta, a bola vai voltar, voltou, pará, matou no peito, encheu o pé, opa, opa, ai cara, se eu pego, hein, se eu pego, hein, que perigo, que perigo de bola, que perigo, olha, em cima, isso, isso, ai, pega, 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 não deixa sair não, meu irmão, ah, pelo amor de Deus, olha o Flamengo, vem chegando o Flamengo, bola enfiada, bateu bonito, passa perto, perto, cara, esse empate aqui, velho, esse empate aqui é sorte da Juventus, hein, final de jogo, rapaziada, 1x1, graças a minha entregada de Paçoca, tá, graças ao meu mau desempenho ali na defesa, o cara empatou, porque quem teve chance de realmente ganhar esse jogo fui eu, tanto que os números não mentem, se liga aí, ó, 51% de posse de bola para o Marshall, 10 chutes a gol para o Flamengo, tá, 10, Gabriel Barbosa, jogador da partida, e eu perdi um gol incrível com ele, rapaziada, eu escolhi aqui sem querer, na verdade não foi sem querer, eu coloquei para achar outra partida e não me deu a opção de trocar de time, então eu permaneci com o Flamengo, achei aqui um adversário contra o Barcelona, então, cara, eu gostei de jogar com o Mengão, eu vou continuar com ele, então, e vamos ver se eu não tomo entubada do Barça agora, né, olha aí, bela passagem, boa bola, olha o Piquet, se antecipou bem ali a marcação, conseguiu tirar a bola dali, isso, boa, William Arão, boa, William Arão, olha aí que jogada, que jogada, que boa bola para o Everton Ribeiro, se liga, tentou, fez o corte, a bola vai sobrar, vai, 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 ai, caramba, quase que a bola do Bruno Henrique acaba entrando, e, 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 aí não, aí não, aí não, aí não, aí deu nos pés, ele entregou a paçoca, será que é mais paçoqueiro do que o Marcos? Sei não, hein, sei não, hein, eu acho que eu encontrei o cara mais Zé Paçoca aqui do que eu, hein, cara, entregou bonita a paçoca no meu pé, ó, quase fez o gol ali, ele cortou a paçocada dele aqui, não deu para a gente ver, 1x0, hein, mano, 1x0, olha o Flamengo, Bruno Henrique, mandou a bola aqui para o René, René avançou, avançou bem, tem espaço, tem espaço, cruzamento, cruzamento não saiu legal, vai sobrar, olha, não vai, não vai, não vai, dessa vez não, agora vem contra-ataque aqui com o Arthur, Arthur vem trazendo aqui o Barcelona, se liga, a bola mais em cima, isso, boa, 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 vamos fechar os espaços, olha isso, boa, Marshall, boa, boa, Marshall, você está aprendendo, Marshall, eu estou gostando de ver, estou gostando de ver, olha agora, olha agora, se liga, quem sabe, quem sabe, quem sabe, uuuh, rapaz, eu tomei o tranquinho, senti, aí, ó, juiz deu a falta, eu senti o tranquinho aqui no controle, por trás ali, a fisgada, boa falta, boa falta, será, mano, que o Everton Ribeiro faz daqui? Eu vou tentar, vamos, Everton Ribeiro, partiu, bateu, ah, mano, tem quem não arrisca, não petisca, não é mesmo? Será que passou longe? Passou nada, filho, passou perto, vai, mexe, respeita o pai, olha aí o Flamengo, rapaz, ui, quase, tentei o corte aqui com o Gabigol em cima do Piquet, Piquet embaçado, né, mano, Piquet embaçado, mas o Bruno Henrique em cima do Messi aqui, é o bicho, é o bicho, Gabigol voltou, buscou o jogo, se liga, tem aqui o Arrascaeta, viu bem a subida do Pará, olha lá, belíssima abertura para o Everton Ribeiro, chegou para o cruzamento, a bola saiu, por pouco que eu não descolo esse cruzamento, era uma boa bola, era uma boa bola, e Barcelona vem trazendo aqui a bola com o Lionel Messi, boa, 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 afasta a zaga, isso, isso, boa, Gabigol, isso, de calcanhar, mandou boa bola, agora sim, boa bola para o Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, partiu, bateu, está lá no cantinho, mais um, deixa eu ver se ele dá uma bica, ele dá uma bica para o gol, não dá, vai pensar que ele dá uma bica ali com a bola, queria ver, queria ver, 2 a 0, Everton Ribeiro, belíssima jogada do Gabigol, hein, cara, Gabriel Barbosa mandou bem para caramba na jogada aqui, e conseguiu deixar o Everton Ribeiro numa boa posição, o cara cortou o lance aqui, foi boa, foi boa, boa jogada, boa jogada, 2 a 0 o Flamengo em cima do Barcelona, hein, olha aí o Barcelona vem chegando, tentou o cruzamento, Diego Alves, caiu bem, caiu bem Diego Alves, olha aí a reposição dele, boa, a reposição foi boa, foi boa, foi boa, foi boa, vamos, vamos, olha a subida lá no meio, olha a subida lá no meio, nossa, que bolão, que bolão, ai, mano, errei o último passe, cara, esse passe não era para mim errar, hein, esse passe não era para mim errar, e eu fiz uma falta, fiz uma falta braba aqui, vou tomar cartão, o Ilharão vai tomar cartão, será? Será? Se liga aí, não, ficou só na conversa, ficou só na conversa, mas a falta foi feia, rapaziada, a falta foi feia, olha aí o Barcelona chegando, o Ilharão, ah, não, ah, não, aí se eu não entrego a minha paçoca também, né, mano, o cara entregou, é fair play, né, rapaz, é fair play, o cara entregou a paçoca para mim, eu tenho que devolver, não é, eu tenho que devolver, ou não, eu tenho que devolver, vamos ver se ele, ah, ele cortou também, vem o Barcelona, Rakitic, fez bem o corte, limpou bem o lance ali, jogou lá no meio para o Arthur, vem o Arthur com ela, se liga, Barcelona, vem tentando, vem, olha aí, a enfiada para o Messi, vamos tirar, vamos tirar, pelo amor de Deus, não vou fazer de novo não, né, vou fazer de novo, que não pode, né, duas vezes não dá, olha a subida do Pará, boa subida do Pará, boa bola, boa bola, vamos, vamos, olha o Gabigol no meio, tá lá, moleque, esse mundo é monstro, velho, o que é isso aqui, o que é esse Gabigol, cara, esse Gabigol, ó, tá monstruoso, o Gabigol tá jogando muito aqui, velho, você é louco, 3x1, 3x1, em cima do Barcelona, hein, galera, em cima do Barcelona, não é em cima de qualquer um, não, rapaz, William Arão, boa bola, Bruno Henrique, isso, isso, olha aí, olha a bola no Bruno Henrique, olha a bola no Bruno Henrique, dominou, invadiu, ai, ele saiu bem nos pés, cara, tinha apertado antes, mas ele perdeu a passada aqui para chutar antes, e termina o primeiro tempo, por enquanto, 3x1, Barcelona, perdendo para mim aqui, com o Flamengo, cara, 45% de posse de bola para mim, 6 chutes a gol contra 2, eu venho jogando bem, cara, é até estranho, é até estranho, e se liga aí, mano, se liga aí, olha o Rodrigo Caio e o Diego Alves, os caras estão zoadaço, velho, os caras estão zoadaço, setinha para baixo para os dois aqui, mesmo assim, o Flamengo vem jogando horrores, William Arão também, cara, está jogando muita bola, cara, mesmo com a setinha para baixo, Everton Ribeiro, não vou mexer em ninguém, mano, não vou mexer em ninguém, porque o time está jogando bem contra o Barcelona aqui, vamos manter. Vamos lá, rapaziada, vai começar o segundo tempo, 3x1 para mim aqui, vamos ver, ele tirou o Coutinho, colocou o Dembélé, acho que foi a única, Arthur colocou o Vidal também, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com o time do Barcelona aí, olha aí, o Piquet, olha o Gabriel Barbosa, mano, brigando ali, ainda bem, a sorte do Barcelona é que ele caiu, mano, se ele não cai ali, ele ia ficar com a bola na cara do gol ali, ia ser complicado para o Barcelona. Boa, boa bola, vamos, 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 isso, 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 olha ali no meio, isso, boa bola, bateu, ai pai, quase, 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 ai, quase que passa de novo, olha aí a zaga, ai, mano, eu mosquei também, a zaga moscou e eu mosquei mais ainda, liga, protegeu no corpo, ó, vamos tomar cuidado, isso, garoto, isso, garoto, olha o Flamengo, Bruno Henrique, se liga, vem Flamengo, vem Flamengo, Bruno Henrique, tem a jogada mais embaixo, Gabigol, a defesa abriu, ele bateu para o gol, quase que sai mais um, Barcelona, perdeu a bola, Everton Ribeiro, se liga Everton Ribeiro, tentou o corte ali, para cima do Jordi Alba, Jordi Alba não foi na dele, cedeu lateral aqui, para o Mengão, rapaziada, para o Mengão, vamos lá, olha aí, parar, dominou, ih, rapaz, olha, foi forte, hein, sorte que foi forte o cruzamento. Olha o Messi, olha o Messi, que golaço do Messi, mano, que golaço, ele passou bem ali pelo Rodrigo Caio, cara, e fez um golaço, um golaço, mano, 3x2, rapaziada, se liga aí, vamos ver se ele não cortar, não vou cortar, porque eu tomei uma gaia aqui, eu acho, hein, não, não foi, foi só um corte, deu uma moscada ali, 3x2, será que o Barcelona vai chegar? Olha o Flamengo, olha o Flamengo, isso, isso, Gabigol, ai, Gabigol, ele protegeu, fez o giro e bateu um bolão ali, a bola subiu demais, quase sai mais um, Ah, mano, de fora da área, a bola bateu no meu zagueiro e entrou, não acredito, o Suárez empatou a partida, molecada, Suárez empatou a partida aqui, 3x3, que jogão, cara, que jogão, mas eu acho que foi mais sorte, cara, porque ele chutou, a bola resvalou, ah, ele cortou, a bola resvalou no meu zagueiro e entrou, eu nem esperava um lance que estava meio nada a ver, olha aí, rapaziada, pode ser agora, boa bola aqui, ah, meu Deus, meu Deus, eu não consegui dar continuidade no lance, olha o Messi, vem trazendo, dessa vez eu não bobiei aqui, não, vamos, Diego, boa bola, tocou, passou e recebeu, passou e recebeu, Diego, isso, isso, ai, mano, o passe saiu curto demais, isso, boa bola, ah, mano, não, caramba, será que dá tempo, ai, rapaz, mosquei, molecada, uh, uh, meu Deus, é teste, é teste para cardíaco esse jogo, rapaz, é teste para cardíaco, olha o Diego, olha o Diego, vamos, Diego, vamos, Diego, se liga, boa bola, vai, 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 vamos, vamos, isso, isso, vai, Diego, faz o seu Diego, ah, Ter Stegen safado, Ter Stegen safado, fez uma boa defesa aqui, cara, boa defesa do Ter Stegen, se liga o Barcelona saindo, mano do céu, eu deixei a vitória escapar, rapaziada, eu deixei, mas é contra o Barcelona, né, mano, é difícil de segurar ali, é difícil realmente de segurar, infelizmente eu dei uma entregada de paçoca lá também, mas se liga, joguei bem, cara, finalizei 13 vezes, infelizmente não foi o suficiente para segurar o Barça, né, mas foi legal, foi legal. Rapaziada, a única coisa que eu tenho a dizer para vocês, cara, é aguardem, mano, aguardem, porque, cara, esse PS está muito bom, cara, tá, eu não sei, eu não joguei nada do FIFA ainda, obviamente a demo do FIFA ainda não saiu, a EA não mostrou quase nada de gameplay, eu não sei porque tanta demora, não sei se o jogo está ruim, se eles não têm tanta coisa para mostrar, se eles só estão mostrando aquele, nem mostrando, né, mostraram o trailer do Volta, mas, enfim, ainda não estou convencido, cara, eu espero que venha coisa boa da EA por aí, vocês, mais do que ninguém, me acompanham aqui, sabem que eu sou muito fã do FIFA, gosto bastante, mas o PES 2020 me deixou de boca aberta, cara, me deixou de boca aberta. Partido online, cara, eu não tive uma lag em nenhuma das duas partidas, o jogo rodou lisinho, 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 sem travar nenhuma única vez, lembrando, é a demo, é a demo, espero que continue assim, os servidores continuem bem do jeito que está aqui na versão demo, porque, pelo menos, por enquanto, está impressionante, graficamente falando, não tem que falar, a jogabilidade, cara, é diferente do FIFA, não adianta ficar aquela briguinha nos comentários, ah, o FIFA é melhor, o PES é melhor, não sei o que, cara, a proposta é totalmente diferente, o PES é um jogo mais lento, é um jogo mais cadenciado, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, o cara não recebe a bola de costa para quem ele vai tocar, você já direciona, aperta, ele já faz um giro, toca a bola, vai no pé do cara, não, no PES não é assim, cara, é muito diferente, e eu estou gostando bastante, estou gostando bastante. Quero saber a sua opinião, você jogou o PES 2020? Você jogou a demo do PES 2020? Põe aí nos comentários se você jogou, aonde você jogou, se você jogou no Play 4, no Xbox, no PC, e deixa aí as suas impressões, vamos ter aquele debate legal aí a respeito aqui do PES 2020. Eu estou impressionado, sinceramente estou impressionado e estou muito empolgado, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like e compartilha o vídeo, se você quiser mais algum vídeo da demo, põe aí nos comentários também, Marshall, faz um vídeo jogando online com tal time, a gente tenta fazer aqui também, beleza? Espero ver você no próximo vídeo, um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho